Música Vamos soltar a bola, somos guerreiras A mulherada, perdeu essa bandeira União do mundo, que tô para brincar Com a maior peça da cultura popular Sonho de menino, vivo sem destino A felicidade é a realidade Me ver em castelo, num lugar tão belo Inspiração das cores do meu pavilhão Vovó Maria, tua sabedoria Contando história Peitas pretas velhas de Angola O enredo conta a história de um menino nascido Criado na região dos cristais Que convive com a vovó Maria Que é esse símbolo de sabedoria, de força E através desse convívio um dia ele tem um sonho Ele sonha que todas as mulheres do morro Todas as mulheres da escola Serão coroadas como rainhas E essa festa, esse grande acontecimento É o desfile da escola de samba União do Morro Ele entende, ele tem esse entendimento Desse processo que as mulheres passam Comparadamente a uma fose da borboleta De que é essa transformação E é isso que a escola de samba Vem cantar esse ano de 2024 Tem que tirar furacão A bateria mete a mão no povo Aquele branco chegou É conta no dia esplendor Quando eu estava trabalhando Era no barco de cima Na casa de cair E as mulheres passando pra lá e pra cá E eu ficava lá sozinho trabalhando durante o dia E elas passando pra lá e pra cá Aquela confusão, aquela falação E me veio aquela ideia Por que não falar delas, né? Porque elas carregavam um multijão Brigavam no outro dia Estavam unidas lá de novo Aí eu falei Por que não, são tão guerreiras Por que não falar delas, né? De uma forma alegre, né? Divertida E mostrar pra elas que elas têm força mesmo E mostrar pra cidade também Que é que nem ainda não São várias mulheres, né?